Olá, eu sou Laís Oliveira e esse é o Minuto Futura. A campanha de vacinação contra a febre amarela foi ampliada em todo o país até abril de 2019. Essa é uma medida preventiva e que será gradativa. A vacina já está presente em todos os municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que vão continuar usando a dose fracionada. Em julho, os estados da região sul vão adotar a vacina padrão e, em janeiro de 2019, ela será implementada nos estados do Nordeste, onde ainda não há vacinação em todas as cidades. Além disso, outra doença que tem preocupado as autoridades é o sarampo, que tem avançado pela região norte do Brasil e pelo estado de Minas Gerais desde que um surto atingiu a Venezuela. A doença entrou no radar do Ministério da Saúde, que já executa campanhas de vacinação em algumas regiões. Para saber mais, acesse futura.org.br. Até mais!